Eu me refiro ao modo como alguns teólogos e pastores têm interpretado a administração de Deus na história. Há sofrimento ao nosso redor? Sim. Há dores ao nosso redor? Sim. Há inocentes morrendo ao nosso redor? Sim. Nós vemos o progresso do mal à nossa volta? Sim, vemos. Vemos tudo isso acontecendo. Então os ateus dizem assim, se Deus existe, ele é perverso. Houve um filósofo no século XIX que disse, se Deus existe, ele é o diabo. Se Deus existe, ele é o diabo. Porque ele tem poder para fazer o bem e não faz. Ele tem o poder para evitar o mal e não evita. Se há um Deus, ele é o diabo. Esse é o Deus que vocês adoram. E ateus dizem isso, se Deus existir, de fato, ele é o ente mais perverso que pode existir. Porque nós vemos crianças morrendo de fome e ele poderia fazer brotar alimento para eles, fazer cair esse maná que vocês dizem que caiu lá no êxodo. E ele não faz. E elas morrem de fome e são comidas por aves de rapina. E ele não faz nada. Então nós vemos os hospitais repletos de criancinhas inocentes morrendo ali. Nossos entes queridos, pessoas de bem, pessoas com caráter reto, santo muitas vezes, padecendo terrivelmente nas mãos dos maus. Ele não faz nada. Vemos um mal progredindo cada vez mais e Deus não faz nada. Deus não se importa. Ele é um Deus perverso e mais. Muitas vezes ele até promove isso de acordo com a Bíblia. Ele até promove o mal. Ele até fere inocentes. Porque no êxodo está escrito que é ele quem faz o ouvido do surdo. É ele quem faz a boca do mudo e os olhos do cego. Ele faz as pessoas sofrerem. Ele é um Deus perverso. E dizem essas coisas. E há líderes cristãos que se unem aos ateus dizendo isso. E dizem, é, realmente, quando a Bíblia fala que Deus faz essas coisas, na verdade não é Deus. Essa é uma má compreensão do texto. Na verdade, é Satanás quem faz isso. Mas o escritor bíblico entendeu mal. E disse que foi Deus. Nós encontramos textos como 1 Samuel 15, 2 e 3. Em que Deus manda matar os amalequitas. Ele diz, matem todos os amalequitas. Homens, mulheres, velhos, jovens, e crianças de colo. O que? Matem todos os amalequitas, inclusive, crianças de colo. 1 Samuel 15. Que Deus é esse? E então os ateus dizem, Deus é um genocida. Um assassino perverso. Esse é o Deus da Bíblia. E quando Satanás, por meio dos seus servos, faz essas acusações, ele faz essas acusações, para que nós nos rebelemos e sejamos desobedientes. Nós esquecemos que Deus é Deus. Ele mata quem quer. Do modo como quer. Senhor, isso é demais para mim. Eu não entendo isso. Será que não dá para interpretar de outro jeito isso? Será que isso não é simbólico? Será que não houve algum engano? Usando a expressão de João Calvino, nós temos que abraçar. E aí vem a expressão de Calvino, que eu gosto muito. E é difícil. Ele diz, nós temos que abraçar com branda docilidade. Tudo. o que está na Escritura Sagrada. Branda docilidade. Senhor, eu não entendo os seus atos. Eu não sei por que o Senhor faz o ouvido do surdo. Ou os olhos do cego. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que tem propósitos insondáveis. Eu não sei por que o Senhor promoveu. Até mesmo promoveu a morte de crianças inocentes. E ainda hoje realiza isso. Através de catástrofes terríveis. Eu não entendo os seus caminhos. Eu não entendo os movimentos da sua mão. Eu não entendo os seus pensamentos. altos. Eles são altos demais para mim. Mas uma coisa eu sei. As acusações contra o Senhor são falsas. O Senhor é santo, justo e bom. E o Senhor é santo, justo e bom. quando eu estou sorrindo e quando eu estou sangrando. O Senhor é um Deus santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Quando tudo ao meu redor é cor e brilho e alegria. E quando tudo ao meu redor é uma tarde cinzenta, chuvosa e escura. Porque o Senhor que faz o riso faz o pranto. E continua sendo bom. E o Senhor que faz a manhã colorida é também o Deus que faz a tarde cinzenta. E eu te louvo pela manhã e eu te louvo pela tarde.